e olha só meus amigos que acompanha aqui nossos vídeos estamos aqui indo para roça do zé maria que logo ali a roça de arroz e aí o seguinte tem que ir a pé que nem de moto tá de passar aqui que tá tudo brejado água tá passando aqui fazendo até mesmo riacho e aqui com zé maria tudo bem Zé maria tudo maravilha e eu gosto já na roça de arroz e pronto como nós tá falando só rádio de pé tá lá sei quando a gente foi zigue-zague né olha como é que ficou aqui gente a passagem d'água aqui vai transformando um riacho aqui não tinha isso aqui né não é muitos vídeos olha gente aqui tudo isso aqui foi inverno já desse ano que fez aqui uma essa cratera e já formando aqui um riacho que os riachos são formado assim vai é a água que cava e fazendo curvas e quase caindo olha aí ou seja já se imagina é a quantidade de água que passou aqui para fazer esse e esse riacho esse buraco enfim e olha isso aqui e além disso liso e é interessante que tem piaba viu e eu acho que essas piaba faz é cair da chuva porque como é que sobe para cá e aí e a ser a você já mais um vídeo aqui para tv cultural chico museu vamos lá visitar roça do zé maria porque quando ele foi plantar lá o arroz teve alguns trabalhadores que não foram trabalhar porque tão desacreditado que não ia ter inverno que nem foi trabalhar com a fé plantou toda a roça o arroz está vamos já ver como é que está e aí se o inverno não desaparecer vai ter vai ser tanta fartura de arroz milho tem a roça de milho que outro momento a gente vai estar mostrando também que a gente vai estar mostrando também que em outra região essa esse trabalho dessas roças assim vocês que não tem dinheiro que é da roça não tem renda é a base da troca de diária né se não olha aqui se eu passar de moto aqui parece que até a vaca ficando atolada viu vaca atolada é um prato ou seja aqui na região de jacarada da vermelha esperantina piauí o zé maria continua com a venda dos bolos final de semana sábado aos sábados e salgado bolo pão lá da nossa amiga carmelita que a sua irmã que nunca desistiu do projeto né é só crescer e já tem uma vasta clientela por aí pronto já pensou e aí tem toda uma rota a fazer e aí olha aí e lá está o zé maria de manhã cedo sem sem bolo no café da manhã né olha aí é as estradas como antigamente só passava pé e cavalo depois de bicicleta ver a moto e carro avião é um helicóptero navio metrô mas primeiramente vem da aviação canela não é isso é muita areia não sei se presta para piso reboco presta né e bastante mutuca eu pensei pois é o cachorro vai quase se quebrando ali tanto correr fiquei preocupado rapaz essa velocidade vai se dividir em quatro partes principalmente passando pelas pedras viu o outro latiu lá para frente e o outro escutou botou 120 quilômetros em cada canela e desceu para lá isso que é uma cachorrada né cachorreira se a maria a saúde tá tudo bem que bom sem a saúde também não teria as roças sem as roças não tem legumes se não tem legumes não tem alimento exatamente e aí quando é no verão para você achar gota d'água para dar água um pouco é só uma poço ali e poço fundo aí ainda carregou ele tem um poço e graça dele não sei quando ainda não sei aí foi sempre ruim tem um açúcar do pai dele também mas seu quase chovendo e daqui a pouco chuva de novo é só quando é quente como eu sou uma pessoa preparada não trouxe nem uma sacola viu caiu um temporal d'água aí com o vento é só o vídeo em vez do vídeo sem vídeo show vai ser show show vídeo acabou é alguém que passou aqui de moto é a nossa irmã aqui a ação é e aí é é é é é é é é é Pronto Eu não tenho que plantar Só que eu subi Mas Eu vou mandar corrar e subir Eu vou plantar Mas eu vou ir corrar agora E a partir de agora é lama É Eu não tenho que me plantar de chana aí não Eu tenho a minha rocha bem feita Até esperar para colar Lama aqui é É o barro com água aquela meleca toda Já lama em alguns países orientais É professor, é mestre Professor? A palavra lama Mestre, professor, guia É diferente É diferente A palavra lama aqui Ela entendeu É Eu chamava eles de lama né Di Uhum Eu chamava eles de lama A série nunca mais Em breve Em breve Na velha de Teresina Depois do dia 15 Desse mês de março Cachorro Cachorro com grilo calango E você que está assistindo aqui o vídeo Já já vamos chegar aqui na roça Não saia do vídeo Relaxe Relaxe na sua cadeira na sua cama No seu sofá no seu banco Mostrando essas paisagens É terapêutico Se a televisão balançar aí Lembre-se que fui eu quase caindo aqui Deslizando Na lama Na lama TV Cultural Chico Museu A novela da vida real Onde a gente leva para todas partes do mundo A vida rural A tradição e cultura De um povo simples e feliz E a roça já é aqui Em Terras Piauiense Vejo que não botaram aqui as cruzetas para a gente passar O cibotado tirado Para eu passar de outra forma Aí eu vou ter que fazer certo sacrifício Para poder passar a porteira Pronto, aqui está a roça A roça bem grande Que aí é do Zé Mari e de mais pessoas Sim, sim E Por falta de água agora não é Porque está pisando E está minando E está minando a água É É Assim Aqui em breve Será todo capinado Que é a famosa capina do arroz Que não é capina do arroz É o mato, né? Mas no língua já a gente fala que vai capinar o arroz É, na língua já é capinar o arroz Aí sou uma pessoa inexperiente Nem me conte É É Não entende É É, não entende É Ou seja, com muita chuva Melhor mesmo para o arroz, né? É O feijão desaparece Melancia não bota Melancia é o processo de terra O frio O milho cresce mais ou menos É Começa a amarelar Amarelar é Fica fraco É É É É É Ou seja, a partir de agora é a roça do Zé Maria Quase chegando O cachorro com o olho e o anham, parece E cachorro pra achar caça no mato Pronto, como o senhor acreditou primeiramente que ia ter inverno, plantou o arroz E tá aqui Maior do que todos Olha como é que tá ficando aqui, gente O arroz fia, gente, de uma semente, uma Quando ele nasce aí começa Multiplicar Gente, nessa região tem uma truada de abelha Na florada aí dos Mameleiros, Mufumbo Aí esse arroz é com quantos meses que ele vai estar no ponto? De colher Aqui é Quatro meses Lá pra junho, no caso, né? Nós também É Na Ou em setembro Não, moço Olha aí como é que tá E melhor E melhor tá aquela parte de lá Ficou a primeira que vocês começaram a plantar de moemba Nós começamos aqui assim, ó Nessa baixada aqui, né? É, nós começamos aqui assim, ó É, nós começamos aqui assim, ó Daquela hora que vocês chegam, nós já tava lá, tô lá Sei, bora até o final ali? Não, mas nós vamos assim, ó É, mas É 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 Olha aí Muito bom Que é o arroz lajeado, né? É Não, não é lajeado não Fica arroz Ele é meio baixo assim É que se chama arroz baixo Ah, certo É Plantado na baixada, né? É, na baixada É É isso mesmo Ele mais mais fica da salto, hein? Olha lá Na próxima meio que nozinha aqui Aí ele tá Todo bonitão Ou meio que nozinha já esteja cacheando Com mais do outro, eu não sei Quando é que nozinha que inou, né? Depois fala o que que é cachear 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 é quando ele tá Botando o cacho pra 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 Os carocinhos de arroz Ficarem no ponto pra gente juntar pra torrar ele, né? Eita, vai ter arroz torrado esse ano? É, eu tô querendo torrar Só querendo, é isso mesmo Aí vai dar certo, né? Já deu É Pois vamos Que vamos Você que assistiu lá o vídeo Zé Maria plantando aqui a roça de arroz E hoje já veio esse vídeo aqui Dessas imagens do arroz que nasceu Tá muito bem E Que muito em breve vai ter arroz pra colher E fazer arroz torrado e E garantir por mais um ano sem precisar comprar arroz no comércio É É Fiz aquela roça que eu Que eu fiz lá no Lá Que eu fiz no ano travado Ainda tem arroz aí que dá Deu com meu bocadinho ainda Bastante Sei Ainda dá Deu com meu bocadinho Ainda vai alcançar isso aqui Ainda vai passar uns dois dias pra não poder mexer e mexer aqui Tem toda uma programação de Pra um alcançar o outro Percebo E aí consegue Faz com que o trabalhador respire Porque quando alcança o outro menino E aí já aproveita que já vai arrancando as famosas retiranas É Corda de Riola Ah Que a gente chama Corda de Riola Aí eu falava no dia 10 Um dia 10 É pra tu trabalhar no Mato Grosso Eu digo Não Porque no Mato Grosso chama-se Mato aí Corda de Riola Ah Eu digo Não, não Sempre que a gente refalar né Só repete né Aqui a gente chama de Retirana É Aqui a gente chama de Retirana Mas Lá pro Mato Grosso é Corda de Riola Certo Agora vai em frente Aqui nós fomos meio espalhados Mas Eu não fui mais recuperar eles plantar de novo não Porque é que ele é muito seco mesmo Não Porque passou um bocado de dia sem chover sabe Aí os pássaros aproveita pra Comer também Mas eu tô feliz Esse pouco nasceu Ah Aí dá um saco bom Pronto Espalhado né Mas aí dá um saco Não tem dificuldade Exatamente Exatamente Que raquiador Tá quase atolando Pois vamos em frente Então meus amigos Era isso Nosso objetivo do vídeo É querer mostrar Como está aqui a roça de arroz do Zé Maria Dizer que tá muito bem Só aguardar aí A colheta Quer dizer Crescer Reproduzir Amadurecer e colher Uma roça bem grande E aí tirando essa retirando aqui Praticamente deixou já capinado Porque Ela Enrola no arroz e derruba E perjudica muito Enrola no arroz e quando ele Entroula no arroz Depois vamos voltar? Nasceu? Ah, testando, né? Foi Peguei uma rua rei também aqui dentro desse mato A gente tem que cortar com esse pau ali, ó Sei E o arroz nasceu? Nasceu e já dá Está entrando lá, ó Está lá na Vila de Pilões, parece? É, chegando na Vila de Pilões Eu vou arrancar isso aqui, eu vou mudar isso É Aqui era uma coivara O que é coivara? Faz um monte dos garranchos, pedaços de pau queima Por mais que tenha aquela ideia de não queimar Mas queimar também dá esse resultado aqui, olha só É a questão aí da cinza da... Ali alguém deixou a camiseta, parece? A carreira foi da onça? Ah É o cachorro amigo Pois é, não quero amigo cachorro, tem que ser o cachorro amigo Aqui se chama de reboleira, não é isso? Lugar de outra coivara, olha como é que ficou aqui E onde não tem, não foi bem queimado O arroz é mais amarelo Fraco e amarelado Pois é, isso aí meus amigos, falar alguma coisa Zé Maria? Já está chovendo ele vai recuperar bem Pois é, está aí o arroz É que naquele dia eu plantei aqui Faltou uns trabalhadores Acho que eles não estavam acreditando, né? No inverno E eu sempre acredito Eu sempre planto Acreditando em Deus Para a gente É, recuperar legumes para a gente comer Porque o negócio de compra É fraco E eu não gosto não Quando eu puder trabalhar Eu estou mantendo para me manter Para não ir para a compra Aí os caras no rinharam Eu plantei aqui bastante Daqui a dia nós passamos bem por aqui Aí ficou x-reste Depois eu vim e plantei mais para cá Está todo nascidinho E daqui a uns dias Ele vai estar cacheando Com fé em Deus Ele vai estar cacheando Com o inverno Agora chega para nós mesmos Ou seja, aqui no norte do Piauí Tem chovido todos os dias Todos os dias E tem dias que chove Você jura que o vento vai levar a casa Tudo junto Porque além da chuva Vento aí Quase 100 km por hora aí Um dia deixou Eu estava ali em casa Eu estava com medo E aqueles netinhos gritando Eu mandava eles se calar Quando eu mandava eles se calar Eu mandava eles se calar Eu gritava mais Eu dizia, rapaz, pois fica gritando Eu fui me deixei lá numa rede Se o senhor que é pai responsável Ficou com medo É, mas ele não fica Ele não tem noção Mas estava gritando de que? De alegria? Eles ficavam gritando Eu dizia, neném, te cala, neném Me deixa quieto, né? Eles ficavam gritando Eu dizia, rapaz, pois fica aí Tem gente que a pressão sobe, né? Aí eu fico, minha quietinha Aí o arrozinho está bem macio Está ótimo Exatamente, meus amigos Se inscreva aqui no canal Compartilhe Aqui é mostrando a roça de arroz Do Zé Maria E até o próximo vídeo, meus amigos